Fala, meu povo! Cara, uma das coisas que eu mais curto nessa cidade e que a tornam muito singular são os passeios nos parques. Bate uma vibe contemplativa e a natureza me pega muito. E fazia tempo que eu não ia no Parque São Lourenço. Ele é pequeno, mas gostosinho. E como eu gosto dessas viagens, hoje a gente vai caminhar por lá pra trocar um pouco de ideia sobre a vida. Chega de falar um pouco sobre Curitiba. Eu vou mostrar o parque, que é muito legal trazer aqui pro canal, mas eu quero falar sobre outras coisas também. Espero que vocês curtam esse estilo de vídeo tanto quanto eu, porque são os que eu mais gosto de fazer. E em comemoração a esses mil inscritos, em breve vai sair um vídeo novo no canal. Vai demorar um pouquinho mais, mas é um vídeo comemorativo, um pouco diferente. A edição é um pouco mais complexa, mais bem produzido. Mas vai valer a pena, porque vocês se esforçaram bastante. Mil inscritos em menos de um mês. Eu, particularmente, não esperava. Isso é pra mostrar que vale a pena se inscrever nesse canal. Então, se inscreve logo, curte e sininho. Falou! Mano, se você tá aqui, é porque você curte essa vibe contemplativa e alguma vez se vê pensando no título desse vídeo. O sentido da vida. O fazer sentido tem a ver com você ou como você se encaixa como engrenagem no mundo? E precisa fazer sentido? Definir isso é um ponto de partida pra saber se você está caminhando para um lado que vai te entregar essa resposta ou só correndo em círculos por algo que você nem sabe o que é e talvez nunca encontre. Qual é o sentido da vida? É uma pergunta que tem sido feita há séculos, mas permanece sem resposta. É pra acumular riqueza? Pra ganhar poder? Pra encontrar felicidade? Ou algo maior, mais profundo? A maravilha de estar vivo é uma coisa milagrosa. Pensa nisso. No fato de existirmos e termos a capacidade de sentir, de amar, de criar. É inspirador. E quanto a Deus? Existe um poder superior, uma força divina controlando nossas vidas? Ou somos só simplesmente um produto do acaso e da evolução? Todas essas são perguntas para as quais a gente talvez nunca vai saber a resposta. Mas isso não significa que não devemos continuar procurando. A busca do conhecimento e da compreensão é o que faz a vida valer a pena. Portanto, vamos continuar perguntando, continuar explorando e nunca parar de nos perguntar sobre o significado da vida e a maravilha de estar vivo. E quem sabe, talvez um dia, a gente encontre a resposta que procuramos o tempo todo. Mas até então, vamos valorizar cada momento, cada respiração e lembrar que estamos vivos. E isso por si só já é um milagre. Quando olhamos para o céu noturno, ou para o céu como está aqui agora, é fácil nos sentirmos pequenos e insignificantes. O universo é vasto, infinito, e nós somos apenas uma minúscula partícula em comparação com ele. Mas é nessa pequenez que há uma beleza e uma realização humilde. O universo existe há bilhões de anos, e nossas vidas são apenas um momento fugaz em comparação. Nascemos, vivemos e morremos. E no grande esquema das coisas, nosso tempo aqui é muito curto. Mas apesar da sua brevidade, a vida é preciosa, gente. Cada momento que temos, há oportunidade de fazer a diferença, de deixar a nossa marca no mundo. Então aproveitamos ao máximo nosso tempo aqui. Vivamos as nossas vidas ao máximo. E nunca esqueçamos o quão pequenos somos no grande esquema das coisas. E enquanto viajamos pela vida, vamos lembrar também de que o nosso impacto pode ser pequeno, mas ainda assim pode fazer uma grande diferença. Como a única gota de água que pode criar ondulações em um lago, nossas ações podem ter consequências de longo alcance. Então, vamos nos esforçar para causar um impacto positivo, para deixar o mundo em um lugar melhor do que encontramos. Todos os seus problemas vão desaparecer com o tempo. Daqui a alguns anos você não vai lembrar de 90% das coisas que te estressam no dia a dia hoje. Independente do quanto você se estresse durante a vida, das batalhas que você lutou, o mundo vai continuar girando. Acredite, o universo vai estar aí passando por cima de tudo. E no futuro, bem longínquo, o sol ainda vai engolir a terra. Será que tem algum sentido a gente estar aqui, correndo atrás do rabo? Ou devemos estar felizes de, no meio desse caos do universo, nós irmos a estar aqui nesse breve tempo? Talvez a pergunta correta não seja qual é o significado da vida, mas talvez o que você queira fazer com ela. Todos os dias. Ser presente, estar no presente. É o que vai fazer a gente, na beira da morte, pensar que valeu a pena. Focar a energia no que realmente importa. Escolher corretamente suas batalhas. Usar as coisas e amar as pessoas, não o contrário. Essa é uma das lições do minimalismo que eu aprendi, inclusive. E independente se Deus existe, se você acredita nele ou não, ou alguma entidade superior, não acha que a gente deveria, no mínimo, fazer valer a pena essa nossa estadia na terra? Mano, às vezes eu acho muito louco só o fato de eu estar vivo. De poder dizer, eu estive aqui, em algum momento da história do universo. Particularmente pra mim, não importa qual religião você é praticante. Eu respeito todos os tipos de fé. E acho de verdade, muito importante, o ato de refletir, tipo, de refletir-se algo além da nossa ordinariedade. Eu, particularmente, não tenho religião ou um dogma que eu sigo, mas eu acredito sim que existe algo muito maior que todos nós e que rege todas as leis. Uma energia, uma força maior. Inexplicável, talvez. Porque para pra pensar, cara. Não é muito louco a gente pensar como o universo funciona e como tudo se encaixa. Existe muita destruição, muita criação e caos ao mesmo tempo. E a gente tá aqui, tendo o privilégio da vida e da consciência, pra poder falar sobre isso. E talvez a beleza esteja, de fato, nessa ordinariedade. Vai saber. Por isso, não guarde mágoas. Não perca tempo com pensamentos e sentimentos tóxicos e destrutivos. A vida é só um até onde a gente sabe. É aqui e agora. Seja grato pelo simples fato aleatório e maluco de poder estar aqui, compartilhando essa fagulha, o fogo da vida. E o breve tempo com todos os outros. Faça o bem independente do mente do seu credo e defenda o direito de que todos possam ter uma vida boa como a sua. Porque da mesma forma, eles também estão compartilhando da mesma casa. Mas apenas tiveram um azar na loteria das almas de não nascerem em um lugar mais favorável nessa corrida. No nosso tempo aqui, vamos fazer desse um lugar o melhor possível, pra quem é a nossa volta. E talvez pra quem vem depois. A gente não sabe até quando isso vai durar. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Enfim. E você pode ter tudo hoje. Mas no fim, você vai pro mesmo lugar de todos. É o nosso destino compartilhado. Ele é um só. E a única certeza que temos na vida... É a morte. Vocês devem estar se perguntando aí. Mano, onde é que você tira essas piras aí, muito loucas? Cara, não sei. Eu só sei que... Sei lá, esses passeios... Que eu fico conectado com a natureza e com as pessoas ao mesmo tempo... Me causam essa sensação que eu me sinto muito pequeno, assim, sabe? E isso não é ruim pra mim. Eu pelo menos gosto dessa sensação e... Inclusive é uma técnica que eu uso quando eu tô muito ansioso, muito preocupado com algo. Eu começo a me imaginar... No universo, né? Primeiro, né? Na minha cidade. Nesse bairro. Nessa cidade. Depois no estado. Depois no país. Depois no mundo. Depois no galáxia. No universo. E aí eu vou tentando fazer esse exercício de... Ir distanciando, assim, a câmera na minha cabeça, sabe? Isso pode ser desesperador pra muita gente, mas pra mim me traz muita paz. Porque quando eu consigo fazer isso comigo mesmo, eu percebo o quão insignificante é o que eu tô pensando agora. E... Naturalmente eu penso... Mano... Deixa pra lá. Depois eu vejo isso. Vou relaxar. Já tô... Já tá ficando tóxico esse negócio. Já tô me sentindo mal. Depois eu vejo, sabe? Esse acolhimento aí é muito bom também. Indico bastante vocês fazerem essa... Busca essa técnica também. É... E isso revela muitas coisas, né? Tem gente que se sente mal em se sentir pequeno. Descobrir que não é o centro do universo. E... Tem gente que vai achar isso... Reconfortante, sabe? Pelo menos pra mim é assim. Me digam o que vocês pensam sobre isso. E assim... O Parque São Lourenço, ele... Tem um charminho inexplicável. Ele é pequeno em comparação com muitos outros parques aí. Mas cara... Não sei. Ele é acolhedor, sabe? Gostosinho demais. Então espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Eu gosto muito de fazer eles. Como eu comentei com vocês aí. Mas... Nem sempre a gente tem oportunidade, né? Muitas vezes não é o vídeo que dá mais cliques. É... Porque o pessoal quer muito saber como é a cidade. Curiosidade da cidade. Mas eu particularmente gosto muito de sair pra caminhar. Relaxar um pouco. Deitar na grama. E tirar umas piras, sabe? Contei o que vocês acharam. Se eu continuo fazendo conteúdo assim. Ao mesmo tempo que eu mostro as coisas. Trocando ideia. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto